O setor elétrico tem passado por grandes transformações no que diz respeito à legislação, regulação e novas tecnologias. A proposta do nosso curso é fornecer aos participantes uma visão sistêmica do setor elétrico, bem como um aprofundamento em áreas de conhecimento necessárias para a gestão e compreensão de todo o importante segmento do país. Observe-se ainda que essa área de conhecimento é pouco abordada nos cursos, tanto de graduação quanto de pós-graduação em engenharia e nas demais áreas de conhecimento associadas, bem como nos programas de treinamento das empresas do setor. A proposta é agregar conhecimentos aos profissionais ligados às diferentes áreas do setor elétrico, concessionárias, permissionárias e autorizadas. Os segmentos do setor elétrico abordados no curso são geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia. O curso Master do setor elétrico foi concebido de forma estruturada, de modo a fornecer aos participantes uma visão abrangente, integrando as áreas de conhecimento vinculadas ao setor elétrico. A estruturação do curso contou com a experiência de profissionais do setor com larga vivência prática e acadêmica. O curso conta com profissionais de alto gabarito e reconhecimento nacional e internacional. A maioria dos professores atualmente ocupam cargos de relevância no setor elétrico. Outro aspecto refere-se à relação custo-benefício do curso. Um excelente investimento para a sua carreira. Não perca essa oportunidade de se especializar nesse importante segmento do país, o setor elétrico. Para maiores informações, utilize o canal Fale com o coordenador disponível em nosso site.